Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez mais um videozinho diferente, retirado de live, tá bom? Eu joguei duas partidas e quando eu trago coisa de live pra cá é porque o bagulho é doido, é porque a partida foi muito boa mesmo. Nunca é o plano pegar coisa de live, mas quando o bagulho é muito bom eu tenho que trazer, velho. Uma eu fiz o killer que tá e a outra eu fui um verdadeiro herói, além de fazer uma chase muito longa. Então foram duas partidas insanas, mano. E hoje tem livezinha, mano, então fique à vontade pra clicar no primeiro link na descrição, que eu vou estar entrando na VivoRota de 7.6, 8 horas. Só vem que hoje tem muita coisa boa, mano. Bora pras partidas! Não aqui, mano. Não, mas imagina, se a imagem tá assim, imagina com a câmera profissional. Porque ainda vou pegar outra iluminação dessa, vai ficar uma de cada lado, imagina com a câmera. Caralho, mano. Caralho, que sinistro, velho. Que mapa é esse, mano? Não sei que mapa é esse não, velho. Não sei que mapa é esse não, mano. Onde é que eu tô? Ah, é maneiro, velho. Olha, eu não sabia que isso aqui era quem. Deixa eu ver quem é o killer. Ai, que susto. Plague, mano. Plague. Plague azul. É a Plague Avatar. Ela tá vomitando em tudo. Ai, que dojenta. É a Plague Avatar, mano. Ok, vou fazer meu ojentão. Não quis comprar Chase com eu, nem me viu. Ih, ela vomitou aqui no gerador. Por isso que ela vomitou. Você tá rindo? Algum palhaço aqui por acaso. Ai! Salada! Nossa Senhora, do nada, mano. Palhação. Ah, tamo junto, velho. Ah! Qual foi, Plague? Dando molinho aí, Plague. Dando molinho, mano. Deu molinho, Plague. A mina muito caiu, velho. A mina muito caiu lá embaixo, né, mano. Tô vazando, né, agora. Tá vomitando em ninguém, não, ô, nojenta. Tá vomitando em ninguém. Ela tem tinker, por isso que ela apareceu do nada lá naquela hora. Qual foi, Plague? Qual foi, Plague? Sai fora, hein, irmão. Caralho, velho. Porra. Eu vim jogar aqui pro esquilha tentar me pegar, não tentar vomitar em mim, irmão. O cara vai jogar esse jogo, ver a Sakeler vomitando nele e o cara vai parar de jogar. Ela não resistiu, ó. Tomara que ela me dê um M1 aqui, ó. Dá M1, dá M1! Não é, mano. Que menina psicopata, irmão. Vazei e falhei, vazei e falhei. Vazei e falhei. Mais. Não é bom ficar ali esperando, não. Porque se o cara quebra, tudo se terra. Dois genes. Dois genes eu aceito, hein. Valeu, tamo junto. Tamo junto, velho. Valeu, mano. Só se é verdade que Just Meal vai estar no Rock in Rio? Vai, mano. Vai estar no Rock in Rio, mas lá pra 2016 mil. 2016 mil, exatamente. Quase que a menina começa a girar e levanta a voo. Filha das chapilhas. Filha das chapilhas. Não daria tempo de eu pular. Tive que tentar dar o Dibri. O Tricicist. De bobeira. Tô tomando um porradão dele, hein, que eu vim. Tomou-lhe um porradão dele. Caraca, eu vi a obsessão passando nele, tá? Olha, acabou de bater no cara. Era pra eu estar conseguindo ver, mano. Qual foi, Rafa Frazola? De bobeira? Ih, ela tá batendo na mina desnecessariamente. Desnecessariamente, total desnecessário. Muito desnecessário, mano. Nunca vi tanta desnecessariedade. Me cura, me cura, me cura, me cura. Ele tem o Devour, né? Então eu vou procurar esse totem nele. Vou confiar na cal do Devour, então. Vou confiar na cal. Cadê? Serviram o Devour? Vocês estão pressupondo coisas pressupostas, hein? Você é fofa? Obrigado. Tamo junto, miguinha. Ah, não esperava por essa. Ah, tá. Ah, eu sou obsessão, ó. Não dava, não dava, não dava. Por isso que ele não me bateu, eu sou obsessão. Eu quero encher o soco dele pra ele vir em mim mesmo, mano. Será que ele vem? Acho que ele só vai me dar um hit mesmo. Acho que ele não vem em mim, não. Agora ele vai voltar por ali, ó. Porque ele vai achar que eu tô indo reto ali, ó. Ah, não. Ele só foi na mina mesmo. Ela vai salvar. Pra que que vai salvar, mano? Pra que que fica trocando gancho assim, cara? É só ele fazer isso, pronto. Acabou o jogo, tá ligado? Não tem sentido ele fazer isso. Meu Deus, os caras são deuses, mano. Aconteceu isso também hoje quando eu tava gravando. O cara chegou... Dois caras curados. Tipo, tranquilos pra poder... Tranquilos pra poder me salvar. Daí chegou o cara machucado e foi salvar. Não faz nenhum sentido. Bora. Salve o time inteiro. Ele tá vindo aqui? Não vai vim aqui, mano. Não vai vim aqui, pô. Ah, ele vai vim. Tutu, 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 tutu. Aqui eu dropo o safe, não. Nem vem em mim. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pra ele, aquilo ali já é muito tempo de chase. Do jeito que a partida tá, né? Os caras caindo em... 3,9 segundos, mano. O cara tá até mal acostumado com o looping de 3 segundos, 4, quer dizer. A gente tem tudo pra ganhar, cara. É um ghostface nesse mapa aqui horrível pra killer. É só não ser um... Pupo. É só não ser um pupo, mano. Ah, eu sou um pupo. Pô, perto ele tá? Tá. Ah, tá. Ele tem... And herring. And herring. Tentar comer um tempo aqui, né? Nem vem em mim. Nem vem em mim. O cara não teve a audácia de ver em mim. Porque ele sabe que ele ia derrubar 15 segundos pra me pegar. Então ele não veio. Boa, time. Caraca, que time eficiente, irmão. O time é tão eficiente que eu tô querendo ir descer no basement pra ver se eu pego o magic kit. Porque ninguém me cura, mano. Ah, tamo junto. Aqui não é o basement. Oh, o corvinho! A menina tá com 3 corvos na cabeça, mano. E ela não vai vir me curar. Essa é que é a questão, cara. Ela não vai vir me curar, mano. Ah, mano. Olha, cara. Sinceramente, mano. Que isso, velho. Tinha que ser... Olha lá, cadê ele? Olha aqui, ó. Tá na minha cara aqui, já. É, não vai nem cegar ele. Perda de tempo. Tudo. 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 Cadê ele, em nome de Jesus? Eu, hein? Sai fora, irmão. O cara sumiu, velho. Talvez ele pule de novo. Ele tem bambuzo, né? Agora eu vou ter que usar... Ah, não vou nem precisar usar o Dead Hard, mano. O cara tomou um sustão, irmão. Foi o susto, o pique do Rafa agora. Que isso, mano? Vai assustar a caceta, pão. Vai assustar a caceta, pão. Tchú, tchú. Tchú, tchú. Tamo junto. Rala, mete o pé, irmão. Mete o pé. Vou fazer meu gen agora. Meu parceiro. Tchase boa, mano. O cara tá olhando minha live agora pra ver onde eu tô. Que mag boa de Tchase, irmão. Ele tá olhando minha live, ó. Ele tá vindo aqui direto, ó. Porque ele olhou minha live, ó. Tá disfarçando. Eu sei que tu tá olhando a live, Ghostface. Eu sei, irmão. Eu sei que tu tá olhando a live, irmão. Não adianta disfarçar, velho. Tu parou. Ninguém para assim do nada, irmão. Tu tá olhando a live, irmão. Ô, ele é um doido. Tem essa suposição também. Ele disfarçando, ele disfarçando agora. Ele tá vindo aqui direto, ó. Olha, surpreendentemente. Surpreendentemente ele veio exatamente onde eu tô. Que doideira. Que doideira. Como diria Jojo Tadinho, né? Não tô maluco na minha tese, irmão. Não tô maluco na minha tese. Tu tá de object? Não, ok. Mas eu tava atrás do gênero. Não tinha como ele me ver, tá ligado? Não, não tô acusando, não. Mas foi estranho, né? Ele veio em mim assim, diretão assim. De bobeira, né? Como quem não quer nada, assim. Olha só, né? Uma dúvida aqui que eu tive aqui comigo mesmo. Agora vai dar pra dar mais uma volta, ó. Porque tu foi incompetente. Incompetência ele vai dar mais uma volta. Só que agora eu tô indo pra lá. Lá não tem nada. Lá não tem absolutamente nada, tá ligado? Não tem nada aqui. Ele até desligou o poder. Porra, amiguinho. Pronto. Ah, aqui eu tô morto, velho. Espero que ele tenha pulado. Ele não pulou, velho. Eu tive que tentar essa jogada de sorte aí, mano. Tamo junto, Ghost. Tamo junto, velho. O cara é um deus, mano. O cara é o deus dos mais de game, velho. O cara é um deus dos mais de game, mano. Ai, velho. A mina vai morrer sangrando, mano. Ai, vou ter que vir pra cá agora. Eu gastei aquela palhite? Gastei. Aqui tem palhite? Tem. Agora eu vou tentar achar alguma coisa pra cá, velho. Mas eu acho que não vai ter nada, não, viu? Cadê ele? Sumiu. Desapareceu. Sumiu. Oh, meu Deus. Desapareceu. Tá pra lá. Tamo junto. Tamo junto, Ghostface. Tamo junto. Falou. Tô vazando. Pulei. A mina levantou, velho. Ela tinha adrenalina, a mina. A mina tinha adrenalina, velho. Eu salvei a vida dela, mano. Só que eu me matei agora, tá ligado? Ela tendo adrenalina, eu me matei. Ela abriu a porta, mano. A porta tá pra cá, velho. Só que eu não busco a porta, não. Não busco a porta, não. Vou ter que tentar, talvez... Talvez achar a hatch. Eu ouvi a hatch abrindo. Eu ouvi a hatch abrindo! Eu ouvi! Cadê? Onde é que abriu? Ah, eu ouvi! Ah, eu ouvi! Agora ele vai fechar. Ah, mano! Que saco! Ah, mano! Eu ouvi, velho! Eu ouvi ela abrindo. Eu só não consegui... Ah, mano! Que saco, velho! Nossa, vocês ouviram também? Só que eu não tive como saber que lado que ela abriu, velho. Se tivesse com um headset, é, mano? Caralho! Foi muito quase, velho! Eu ouvi ela abrindo, mano. Jogou o fino e a Mega que escapa, é. Mas tá bom a vida, né? A adrenalina salvou ela. Digisse. Nossa, foi muito quase, mano! Sou eu que tô ao vivo! Eu ouvi a rétia abrindo, mas não vi, não vi que lado ela tava. GG, mano! Nossa, velho! Foi muito quase, hein! Isso pode virar um vídeo, porque, tipo, é... Tipo, por mais que eu não tenha fugido, foi foda, assim. É nóis, caralho! Tu também! WP, WP, mano! GG, velho! Tchau, 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 tchau.